A minha vinda para cá foi porque o curso de engenharia metalúrgica não era dado lá em Panamá. Aí surgem as vagas que o governo brasileiro envia para os demais países que fazem parte desse intercâmbio cultural e nesse caso eu vim para Porto Alegre. E aí veio, vim fazendo meus cursos e vim conhecendo todo o pessoal desse curso. Em 1996, já formado engenheiro e com mestrado, vim aqui para o LACID, o Laboratório de Siderurgia. Além de ter uma bolsa do CNPq, de postdoc, estudo e também atendo a certas atividades aqui no laboratório. Há uma equipe que funciona. Por ser o mais antigo aqui, eu recebo eles bem e como eu te falo, é uma geração nova, uma geração que eu vejo muito atenta ao seu futuro. Eles querem chegar lá. O LACID é meu lugar na URGS porque eu vim na área da corrução, porém, pela falta de material humano ou recursos humanos para pesquisa, o LACID estava com as portas abertas para receber gente capacitada para exercer esses comandos nesses projetos. Então, eu sou um aliado nesse sentido. Estudo, mas também sei que estou dando um aporte humano e de conhecimento para as pesquisas que se realizam aqui. Até hoje, eu não me lembro de ter outro vínculo, senão com o LACID e aqui na URGS. E pelo Brasil, né, assim, pelo fato de estar aqui, eu me sinto bem aqui. Tenho a minha família aqui já. Enfim, já sou um morador de Porto Alegre. Já sou um brasileiro. Meu nome é Julián Ibal Morales Pereira e meu lugar na URGS é NOLACID.